Encosta, encosta, não vejo mais. Vai andar. Vai andar. Vai fazendo aí o... Vai circular, vai... Vai a gente entra por baixo. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Não, meu Deus. Não, não. Seja bom. Não, não. Não, não. Olha o chão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aê, cadê a mãe? Parabéns. Parabéns. Ô, moça, cuidado aí, viu? Por favor, por favor. Muito cuidado, meu pesquisador do Bahia, viu? Nada. Tratamento vivo. Pai, trof de romeiro. Só se rodeiro. Que é bom. É isso. Grava isso não, meu pai. Eu falei pra falar que é romeiro. Não é grave não. Pai, dom ar, pão, pão, até o seu pôr, um sujeiro e ele ele clerve. Eu queria de não vai sair. Quem está te acendendo ele é tia Raul. Tia Raul. Tia Raul, que eu sou que é romeiro. Obrigado.